Olá amorzinhos! Como eu comentei com vocês nesse vídeo aqui, eu decidi fazer 5 dias de jejum prolongado e acabaram ontem. Sim, eu consegui completar. Então hoje nesse vídeo eu vim contar pra vocês como que foi toda essa experiência. Como eu comentei no vídeo, eu quis aproveitar o momento de quarentena em que todo mundo tá tendo que ficar mais em casa e que eu vi várias pessoas conseguindo colocar tudo em dia, se dedicar à alimentação, voltar a emagrecer. Tudo isso junto ao fato de eu estar morando sozinha e foi aí que eu decidi fazer esse jejum de 5 dias que eu sempre quis fazer. Na verdade, o meu sonho de consumo, como eu comentei, é o de 14 dias, mas como o jejum em si é tudo uma construção, um avanço crescente aos poucos, então eu quis começar com esse jejum de 5 dias. Eu comecei o jejum na segunda-feira, na verdade eu parei de comer no domingo, quando era mais ou menos 11 da noite e fui aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sem comer, mas eu só fui comer, só fui dejejuar no sábado e eu já vou explicar porquê. A primeira coisa que me perguntaram foi a reação da minha família quando eu já cheguei com essa notícia. Foi só depois de eu realmente tomar a decisão e avisar aqui que eu fui ligar pra minha mãe, né? Porque eu falei, mãe, eu tô te avisando que eu não quero que você, né, veja pelo jeito sucesso e tal, que você saiba por mim. Tomei essa decisão, vou fazer isso por isso e isso. E a minha mãe, que me viu na minha educação alimentar, sabe dos meus hábitos alimentares, concordou plenamente comigo porque assim, ela sabe que eu não faria isso se eu não soubesse o que eu estou fazendo, se eu não tivesse certeza que iria me trazer um bem maior. Então, na verdade, ela me deu muito apoio e eu falei pra ela, ó, tu se prepara que pode ser que outras pessoas da família, enfim, que talvez vejam, venham falar com você sobre isso. Ela falou, não, eu vou te defender porque, enfim, eu sei que você sabe o que está fazendo. Quais eram os objetivos desse jejum prolongado? Primeiramente, jejum curativo. Eu precisava resolver algumas questões que eu listei aqui e eu vou contar pra vocês, inclusive, uma que eu não cheguei a comentar aqui no canal porque, enfim, estava gerando toda uma tensão na minha família. Além de retornar ao emagrecimento. Então, o objetivo era o jejum curativo e também emagrecer. Não que o emagrecimento não estivesse dentro, né, dessa cura. Algumas coisas que eu estava passando, que estavam me prejudicando. Eu estava com uma digestão ruim. Eu comi, comecei a abarrotar, me senti estranha, independente do que eu comesse. Eu estava com a pele das costas muito oleosa e coçando toda hora. Então, eu tomava uns três banhos por dia, sempre pegava escovinha e ficava fazendo assim. Enfim, toda hora eu estava coçando. Estava muito estranho, muito chato. Também estava com o intestino seco. Estava testando várias coisas, mas o meu intestino estava seco. E eu tive um problema com coágulo também, de novo e mais uma vez. Onde eu, enfim, às vezes eu fazia cocô e aí me machucava e eu ficava pingando sangue. Já tinha acontecendo antes, estava acontecendo de novo. O meu intestino estava meio desregulado nesse sentido. Além disso, eu estava com uma dor aguda no joelho direito. Muita dor no joelho direito. Coisa de, às vezes, eu estar andando ter que parar um pouco de tanta dor. Estava passando pomada, fazendo de tudo e não estava conseguindo resolver. Também estava com tendinite no dedo de cada dor direito. Eu também queria resolver algumas questões espirituais que são relacionadas a propósito, na verdade. Também fortalecimento, estima, que eu estava precisando, né, como eu comentei no vídeo, né. Às vezes eu me propunha a fazer algumas coisas e eu não fazia. E aí, quando você faz isso com você, acontece o mesmo de se você se relaciona com uma pessoa que ela te promete que vai fazer uma coisa e ela não faz. Você perde a confiança, né. Então, tinha muitas questões que estavam abalando muito a minha autoconfiança. E eu sabia que o jejum ia me ajudar nesse sentido também. No dia 30, às 23 horas, 11 da noite, eu consumi minha última refeição e ali parei para poder iniciar o jejum, tá. Não comi mais a partir das 11 da noite do dia 30. Durante o jejum, eu me organizei para ficar à base de água e chá. Então, eu sempre tomava água o dia inteiro, tá, gente. Jejum é só de comida, não é de água, tá. Então, você bebe água o dia inteiro, bebe água o dia inteiro. E pela manhã, eu tomava um chá que eu gosto muito, que é o chá com gengibre e várias ervinhas. E aí, quando chegava, né, à tarde, assim, eu sempre tomava chá mate com chá verde, né. Eu fazia na minha cafeteira e aí eu ia tomando a tarde inteira. Chegava à noite, umas 6 horas, eu começava a tomar chá de erva doce. E eu também anotei aqui alguns problemas, né, que aconteceram durante o jejum e algumas coisas boas também que aconteceram. Vou começar pelas dificuldades, que eu sei que todo mundo quer saber, né. A primeira dificuldade que aconteceu nos 4 primeiros dias de jejum foi uma pele muito oleosa. A minha pele estourou em óleo, então ela ficava o dia inteiro muito, muito, muito oleosa. E no terceiro dia, especificamente, as minhas bochechas, parece que estavam queimando, ficaram muito vermelhas. Depois passou, foi uma coisa que começou depois, assim, no horário do almoço. Aí ficou um pouco de um dia tarde, depois passou. Algumas outras coisas que aconteceram foram tremedeira, vontade de colocar sal na boca, de botar alguma coisa salgada na boca, né. Pouco de fraqueza, insegurança pra sair, e eu já vou explicar. Rosto e bochechas queimando, gases. Depois do terceiro dia, eu comecei a assistir muitos gases, a arrotar muito. Formigamento, em vários momentos, formigamento na mão, você ficava segurando, assim, no celular muito tempo. Ou com a perna em alguma posição, muito tempo. E além disso, uma boca amarga e um hálito, né, de cetose. Lembrando que a cetose acontece porque o seu corpo está alimentando, se alimentando da gordura que tem nele, né. Queimando a gordura. E a cetose não acontece só quando você está em jejum. Ela também acontece quando, por exemplo, você faz uma atividade física muito intensa. No final, testa só o seu hálito. Não vai estar muito legal. Normalmente, no final das atividades físicas, a gente não está com hálito muito legal porque aconteceu a cetose. Então, é comum acontecer a cetose durante o jejum. Ela acontece também. Quanto a essa questão de insegurança pra sair de casa, né. Me perguntaram muito quais as atividades físicas eu fiz durante o jejum. Eu caminhava todos os dias, às vezes duas vezes por dia, com o Oliver, o meu cachorro. Quanto ao meu cachorro, eu tinha comentado naquele primeiro vídeo, né, que ele comia comida e tal. Mas eu conversei com ele e eu decidi dar ração pra ele só no almoço. Eu dava café normal, eu dava lanche, janta. Mas no almoço, eu dava ração pra ele. Porque o almoço é a refeição que eu mais gosto. Então, imagina. Eu esquentando pra ele a comida que até eu comeria, entende? Porque ele come comida natural, né. Já tem um bom tempo. Então, tudo bem. Ele se deu super bem. Ficou comendo lá direitinho cinco dias de ração. E depois voltou a comer comida normal. Mas isso me ajudou muito. Eu saio com o Oliver duas vezes ao dia, normalmente. Então, eu saio pela manhã. E aí, eu pegava um solzinho da manhã, né. Por conta dessa questão do coronavírus, a gente não vai muito longe. A gente também não vai pra parque de cachorro. Na verdade, a gente só vai pelas ruas que são desertas, né. E aí, depois eu voltava pra casa. Todo dia de manhã, eu fazia isso. Às vezes, ele pede pra ir ao banheiro no final da tarde ou à noite. Umas seis, sete horas. E eu desci com ele. E fora isso, todos os dias, quando eu acordava, eu fazia um alongamento bem gostoso pela manhã. Tomava sol quando tinha, assim, um solzinho na janela. Eu ia pra janela, ia rezar, ia ver a vista. Tomava um sol. Foi muito gostoso, assim, porque eu me senti vivendo mais devagar. E aproveitando, assim, cada instante. Você fica mais sensível às coisas também. Então, você vê um solzinho, você quer tomar um solzinho. Você vê um céu bonito, você se emociona. É, foi muito legal, assim. E aproveitando e entrando nas coisas boas, né, que aconteceram durante o jejum. Eu falei que a minha pele ficou muito oleosa, né. Mas depois do quarto dia, meu amor, esta pele ficou maravilhosa. No quarto dia, eu tava no meu computador. E eu lembro que eu tava assistindo o meu rosto muito oleoso. Quando eu passei a mão, parecia que ele tava sujo, sabe. Com vários pontinhos, sei lá, várias sujeirinhas. Quando eu fui no banheiro, eu vi que os meus cravos estavam muito pra fora. Os meus poros estavam muito dilatados. Eles estavam muito pra fora. Então, eu peguei uma pinça e eu fui tirando, ó. Cravo por cravo. E os que estavam mais fundos, eu só fazia assim, já saía. Gente, foi muito doido, assim. Foi a limpeza de pele mais fácil que eu já fiz. E foi muito bom. Eu consegui limpar bem o meu nariz. Consegui limpar bem aqui, né. Porque normalmente eu tenho bastante cravo. E outras coisas boas foi, eu acordava mais cedo do que normalmente eu acordo, né. Eu despertava mais cedo. Eu não uso despertador. Só quando eu tenho um compromisso muito cedo. E eu acordo quando são mais ou menos 8, 8 e meia, por aí. No máximo. E em jejum, eu acordava 7, 7 e meia. Acordava um pouco mais cedo. E já acordava disposta a levantar. Não ficava enrolando na cama. Eu tinha uma rotina, né. Eu sempre acordava. Tomava um banho. Na verdade, eu sempre acordava. Bebia água. E nessa parte é importante dizer que eu continuei tomando meu remédio pra tireoide. E o meu polivitamínico pra tireoide, tá. Eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto. Então eu não tirei esses remédios. Eu continuei tomando. Só remédio pra tomar exatamente em jejum. Eu acordava, bebia água. Eu tomava os meus remédios. Bebia bastante água, tá. E aí eu ia tomar um banho. Tomava um banho bem gostosinho. E depois do banho eu ia me pesar. Já já eu venho aqui falar o peso pra vocês. E aí logo depois eu já organizava, né. O meu dia. Eu li bastante durante esse período. Inclusive eu até anotei isso aqui. Que foi um período de muita... Muita clareza mental. Maior entendimento das coisas. Eu tava com super foco. Eu lia muito. Estudava muito. Nossa, normalmente a parte da manhã assim toda eu tomava de leitura. Teve um dia que eu lembro que eu sentei na minha poltrona. Mas eu fiquei lendo, 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 lendo. Eu comi cinco capítulos de um livro de uma vez, sabe. Que tava um tempão assim pra eu ler. Então eu lia muito. Eu estudava muito. E absorvia muito. É... Tinha muitas ideias, criatividade. As respostas vinham rápido. Inclusive até em questão espiritual, né. As respostas vinham muito rápido. Tomei muitas decisões que eu tava demorando a tomar rápido também. Tava super produtiva. Super motivada. Dormi super bem no primeiro e no último dia. E tava com uma sensação de paz, tranquilidade. De felicidade. De orgulho de mim. Além das coisas boas que eu citei aqui. Aconteceram outras coisas muito legais durante o jejum. É... Muitas diferentes, assim. Não... Não sei se eu posso dizer que eu não esperava. Porque eu esperava muita coisa boa desse jejum. Mas... Realmente vieram outras coisas melhores ainda. Que eu tô registrando de uma forma diferente. E eu vou falando aí mais pra vocês nos próximos vídeos. Tá bom? Agora quanto à questão do emagrecimento. Como eu falei. Todo dia de manhã eu me pesava. Então... Como eu falei pra vocês. Eu parei de comer no domingo, dia 29. Quando chegou no dia 30 do 3. Primeiro dia de jejum. Eu estava com 87,5 quilos. Fomos pro segundo dia de jejum. Eu tava com 86,8 quilos. Terceiro dia de jejum. Eu estava com 85,4 quilos. Quarto dia de jejum. Eu estava com 84,5 quilos. Quinto dia de jejum. Terminei o jejum com 83,6 quilos. Qual é a questão? Não terminei o jejum no quinto dia. Eu esperei. Porque assim. O jejum terminava 11 da noite. Eu não queria comer nesse horário. Então eu pensei. Não. Eu vou virar mais uma noite. Vou continuar em jejum. E eu só vou comer no sábado. Então quando foi no sábado. Eu me pesei no mesmo horário. E eu estava com 83,3 quilos. Foram um total de 134 horas de jejum. O dia que eu perdi mais peso. Foi do segundo pro terceiro dia. Que eu perdi 1,4 quilos. Porque nesse segundo dia. Eu andei muito com o Oliver. O dia estava muito lindo. Eu estava muito animada. Muito feliz. Então a gente andou bastante. Muito mesmo. E aí eu acabei perdendo mais peso. No total. Em 5 dias de jejum. 134 horas. Eu perdi 4,2 quilos. Hoje eu estou com 83,3 quilos. Então foram menos 4 minutos. 2 quilos em uma semana. Agora é quanto ao desjejum. Agora é quanto ao desjejum. Por isso que o jejum é uma construção. E é por isso que ele é uma transformação alimentar. Porque você vai ter que comer muito bem antes do jejum. Para conseguir fazer o jejum. Você vai ter que comer muito bem depois do jejum. Para conseguir continuar com os benefícios. Senão é extremamente prejudicial você quebrar o seu jejum errado. E no sábado eu acordei sem fome. Então eu só fui desjejuar quando foram 13 horas. A minha meta de jejum era 120 horas. E aí eu acabei fazendo 134 também por conta disso. Então eu comecei a minha reinserção alimentar. Primeiro com alimentos líquidos. Depois alimentos pastosos. Depois alimentos macios. Depois alimentos sólidos. Qual foi a questão? Eu achei que isso é muito diferente. E muito mais difícil a reinserção alimentar. A quebra do jejum. Eu achei que eu ia ter que ficar 2 dias comendo comida líquida. E 2 dias comendo comida pastosa. 2 dias comendo comida sólida. Comendo comida macia. Depois comendo comida sólida. Enfim. Eu achei que eu ficava um tempão nisso. Mas não foi isso que aconteceu. No último dia, na sexta-feira, eu fiz uma sopa pra mim. Uma sopa de legumes. Que eu vou postar um vídeo com a receita aqui no canal. Muito boa, inclusive. Com a sopa com legumes, com carne, com um pouquinho de rujo basmati. E aí quando foi no sábado, eu peguei só o caldo. Só o líquido dessa sopa pra tomar. Foi muito tranquilo. E aí eu comi essa hora. E depois de um tempinho, eu comecei a sentir vontade de comer comida. Comida mesmo. Comida sólida, né? Só que não pode. Não tem. Tem que ser aos poucos mesmo. Então o que eu fiz? Eu avancei uma etapa. Eu fui logo pra comida pastosa. Então eu peguei a sopa e eu amassei ela todinha. Amassei, amassei, amassei. Virou realmente uma pastinha, né? E aí eu fui e coloquei na boca. Fui mastigando devagarinho. Porque como é que estão? Se você quebra o jejum com comida sólida direto, seu céu da boca parece que ele rasga ao meio. É bizarro. Não se faz isso nunca. Tem gente que nem no jejum de 18, 24 consegue fazer isso. Que machuca o céu da boca. Machuca tudo, sabe? Tipo, você tá sem nada. Já vai botar. Tem que ser realmente aos pouquinhos, sabe? Então eu fui e comi a comida pastosa. E aí deu super certo. Comi essa sopinha mais uma vez. E aí passou um tempinho. E eu fiz cocô. E foi um cocô maravilhoso. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E o que é um cocô maravilhoso, né? De acordo com a Ayurveda. Um cocô que não fede muito. O seu cocô não tem que feder demais. O que você tá comendo de bizarro pro seu cocô feder demais, entende? É um cocô que não fede muito. Cocô que sai tranquilo. Que te dá uma sensação de bem-estar e de alívio. De gratidão quando você faz aquele cocô, sabe? Um cocô inteiro, tá? E que ele saia de uma vez, tá bom? E ele tem que afundar. É importante. Se o seu cocô tá boiando, você tá consumindo muita gordura. É nem muito escuro, nem muito claro. Show? Então o meu cocô foi assim. Não sangrei, não doeu. Me senti super bem depois. Foi ótimo. Senti aquela sensação de vazio. Porque depois você sai quando acabou de fazer cocô. Porque você sente uma sensação de vazio. Pronto, sai, chega pra sair, né? Então eu também senti essa sensação. E antes eu tava fazendo cocô que nem carneirinho, sabe? Tipo, você faz um pogra, papara um pouco, faz um pogra. Não tava muito legal. E aproveitando, né? Eu quero só voltar aqui e falar pra vocês a cura. A questão da cura, né? Como eu falei pra vocês, o objetivo desse jejum é o jejum curativo. Também tinha aí uma questão que eu não tinha contado pra vocês. Mas o que eu vou contar agora? Quanto a pele nas costas, oleosa e coçando, no segundo dia já não sentia mais nada. Não tem mais pele oleosa nas costas. Não coça, mas eu não sinto mais nada. Minha pele tá incrível. A minha digestão, eu descobri que eu tava comendo demais. Durante o jejum, né? Você começa a fazer várias reflexões, né? E aí eu descobri que eu tava comendo demais. Tava comendo muito. Por isso que eu estava arrotando, né? Por isso que a minha digestão não tava legal. Eu vi que eu tava comendo muito. Eu vi que nem sempre eu tava comendo tão bem quanto eu achava. Tipo assim, sempre comia bem. Mas às vezes eu comia coisas que não tinha necessidade. Tipo assim, se eu já almocei e eu não estou com fome à tarde, eu não preciso lanchar. E eu tava lanchando. Então eu vi que eu tava comendo demais. Tava me sobrecarregando, entende? Por isso que eu tava com muitas questões também de digestão. É, o destino seco, como eu falei pra vocês, resolveu. Graças a Deus. Resolveu. Eu fiquei muito feliz também. Dora aguda no joelho sumiu. Totalmente. Eu não passei pomada em nenhum desses dias, tá bom? Mas eu fiz uma técnica de cura chamada roponopono nos primeiros dias. E eu não tô assistindo mais nada. Mas eu tenho certeza também que isso tem a ver com emagrecimento, né? Você alivia muito, muitas articulações quando você perde peso. E a dor aguda na tendinite sumiu, olha. Olha o que que eu consigo fazer. Ai, olha, meu lindo. Ai, ai. Meu Deus, que coisa boa. Conseguimos fazer esse nome, gente. Sério, foi bom demais. E agora, né, a maior cura, assim, pra mim foi incrível. Eu liguei pra minha família, foi maravilhoso. O que que tava acontecendo, né? Eu não cheguei a comentar aqui no canal, mas eu tava com um cisto no final da coluna. Ele fica dentro da dobrinha do bumbum, bem no final da coluna mesmo, né? Uma bola. Era uma bola. E aí, desde o ano passado pra cá, começou a inchar, 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 inchar. E aí, chegou um ponto que doía e eu não conseguia encostar. Eu não tava mais conseguindo encostar na minha nádega direita, na parte superior. Não conseguia mais. Não conseguia mais encostar no final das minhas costas. E pra sentar, eu tinha que empurrar o bumbum, assim, bem pra, sabe? Pra pegar bem aqui perto da perna. Porque se pegasse aqui no final da coluna, meu Deus, era uma dor. Mas era uma dor. E aí, às vezes, no banho, eu botava no banho quente, né? E aí, às vezes, eu tocava, assim, bem devagarinho. Eu já incomodava muito. Mas pra ver o tamanho. E ela seguia crescendo. Antes, ela era, tipo, assim, sabe? E aí, ela já tava assim. E a minha mãe, ela teve essa bola, né? No final da coluna. E essa bola são restos de formação. Cabelo, pedaço de dente. Várias coisas, assim. A minha mãe tirou isso numa cirurgia há muitos anos. Não pôde fechar o final da coluna dela. Ela teve que deixar aberto. Então, ela ficou quase um mês, barriga pra baixo. Pra cicatrizar de dentro pra fora. E ficou uma cicatriz, que dá pra ver. E aí, eu comecei a desenvolver o mesmo. Minha mãe ficou preocupada, né? Porque, enfim, é uma cirurgia dolorosa. É uma recuperação complicada. É algo bem tenso, sabe? Que atrapalha a nossa vida. Como eu falei, eu estava com dificuldade de sentar. A gente estava me deixando tensa. Eu estava deixando meus pais tensos. A gente entrou na quarentena. E não ia dar pra eu ir atrás, pra tirar logo. Enfim. E aí, eu decidi começar o jejum. E ela sumiu. No quarto dia de jejum, eu tinha esquecido dela, sabe? Comecei a fazer o jejum e tal. Eu tinha esquecido. E aí, eu... No quarto dia de jejum, eu fui tomar banho. E aí, quando eu fui me lavar, eu passei a mão assim. Ué! Porque eu não estava mais conseguindo passar a mão naquele lugar, entende? Exatamente naquele lugar onde eu passei a mão. Eu fiquei. Ué! E aí, eu passei a mão de novo. E passei de novo. E passei de novo. E passei de novo. E comecei a palpar. E procurar e tal. E não estava lá. Ela não estava lá. E aí, eu pensei. Não. Calma aí, né? E aí, assim. Normalmente, ela doía mais quando eu sentava errado. Então, quando eu apoiava mais aqui no final da coluna, né? Então, eu fui à noite. Sentei pra assistir filme. Errado. Fui teimosa. Sentei errado. E aí, fiquei assistindo filme e tal. Fui dormindo. No dia seguinte, eu fui tomar... Mas, mãe, ela não estava lá. Ela não estava lá. Antes de eu fazer esse jejum, eu vi vários vídeos de depoimentos de miomas. De pessoas, né? Que curaram miomas. Que curaram câncer. Que curaram problemas digestivos. Que curaram coisas que os médicos falaram. Que elas teriam que tomar remédio a vida inteira. Que elas teriam que operar. E, cara. Eu ficava muito feliz. Eu ficava com muita esperança. Mas, parece que você, às vezes, não acredita que pode acontecer com você. Gente, foram cinco dias de jejum. No quarto dia de jejum. Sumiu. No final do jejum, eu liguei pra minha mãe, sabe? E eu chorei tanto, sabe? Eu agradeci tanto, 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 tanto a Deus. E ela ficou muito feliz. Porque eles estavam muito preocupados com isso. Como eu falei, não é uma recuperação fácil. Não é uma cirurgia simples. Então, assim. Foi uma alegria pra nossa família. E foi uma cura por conta do jejum prolongado. Foi uma cura que eu sou muito grata. Muito, muito, muito grata. Deus foi muito bom comigo. E me abençoou com essa cura. Então, muitas pessoas me perguntaram o que eu fazia na hora que eu sentia vontade de comer e tal. Cara, quando eu fui vendo tudo isso acontecer. Eu não tinha mais dor no joelho. Eu não tinha mais dor no meu dedo. Que hoje funciona de novo. Sabe? O cisto sumiu. Eu não tenho vontade de comer que seja maior que a minha gratidão. E que a minha determinação por me curar ainda mais, entende? Foi uma experiência incrível. Foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. E quando você faz um jejum assim prolongado. Você tem que deixar um tempo assim de recuperação. Pra você realmente voltar pra alimentação forte. É um período sem comida industrializada. É um período sem comida ultraprocessada. É um período de alimentação natural e forte. Então, eu estou nesse período agora. Eu ficarei nesse período um tempo. Eu vou passar a Páscoa nos meus pais. E aí, provavelmente eu como alguma coisa fora. Mas depois eu vou retornar. Porque agora eu estou me preparando para o jejum de 10 dias. Essa cura foi muito importante pra mim. Vocês não tem noção de como a gente estava preocupado com isso. Vocês não tem noção. Então, isso me mostrou o potencial do jejum intermitente. Eu vou descobrir na minha próxima menstruação. Se as minhas cólicas forem melhores. Se as minhas cólicas forem mais tranquilas. Se algo mudou quanto ao ovário policístico também. Mas eu tenho já algumas questões que eu sei que o jejum de 10 dias vai me ajudar com elas. Então, fiquem ligados aqui no canal. Agora nós teremos muito conteúdo sobre jejum intermitente. Eu printei, né? Eu fotografei todas as dúvidas de vocês. Eu vou responder no próximo vídeo. Vai ser um vídeo só respondendo dúvidas. Estrinchando mais essa experiência que eu tive pra vocês. E eu quero agradecer muito todo mundo que me apoiou. Muito. Porque as pessoas que me apoiaram. Não foi porque elas acreditavam no jejum intermitente. Foi porque elas confiavam em mim. Eu recebi muitas mensagens de ódio. Muitas, muitas, muitas. E eu fiquei chocada. Porque assim, eu não tô fazendo nada de ruim pra ninguém. Eu estou fazendo algo comigo. E foi a primeira vez em muito tempo que eu tive que bloquear pessoas em massa no meu Instagram. Eu mostrei o meu jejum diariamente no meu Instagram pra vocês. Então, se você ainda não me segue. Me segue lá que eu mostro diariamente o que eu como por lá. Vou mostrar essa alimentação de recuperação, alimentação forte. Que pode ser feita também pra preparação de jejum intermitente lá no Instagram. E eu nunca tive que bloquear tanta gente. E assim, as pessoas vinham falar comigo. Eu tentava conversar. Mas assim, começavam a xingar. Tiveram conversas, chegaram a pontos que eu só bloqueei a pessoa. Porque dali não ia ser nada de bom, entende? Então, foi bizarro. Foi bizarro. Mas só me fez ficar ainda mais grata. Pelas pessoas que confiam em mim. E que sabem que eu não vou fazer nada, né? Sem ter uma base, né? Sem estar preparada. Sem ter uma base. Sabendo que eu estou fazendo. Então, muito obrigada de coração. Todo mundo que esteve nessa comigo. Então é isso, amorzinhos. Fiquem ligados aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Dá like nesse vídeo. Fica ligado nos próximos vídeos. Porque nós teremos muitos vídeos sobre jejum. Sobre a preparação do jejum. Sobre o que comer depois do jejum. Sobre qual é o melhor protocolo pra emagrecimento. E eu também vou deixar a playlist de jejum intermitente. Quantos vídeos sobre jejum. O vlog sobre jejum que eu já fiz aqui. Então é isso, amorzinhos. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL